hoje galerinha estamos na cidade do brejo santos vamos mostrar um pouquinho aqui do centro da cidade e vou pedindo a vocês aí deixa o like aí se inscreva no canal aí peço aí carecidamente aí uma ajudinha para gente aí fortalecer o canal pessoal aí entendeu deixa o like aí se inscreve no canal aí para dar uma força aí essa é a cidade de brejo santos entendeu cidadinha legal brejo santos ceará vamos mostrar aqui um pouquinho do centro da cidade cidadinha boa de se viver tranquila cidade boa só tem gente guerreira aqui trabalhadora gente boa pessoal aqui acolhedor que é a cidadinha de brejo santos brejo santos ceará não é para trás . 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 R$ 44,39. Oferta imbatível do só hoje do seu Magazine Luiza, a mais feliz insegura do Nordeste brasileiro. R$ 44,39. Oferta imbatível do seu Brasil. 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 Cidadinha do Brejo. Brejo Santos. Oferta imbatível do seu Brasil. 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 Onde está a nossa colega e curtir a nossa variedade para recém-nascendo? Uma sopa em promoção A partir de 10 reais Magazine Luiza aí, ó Tomando conta no Brasil Valeu, uma barra 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 Galerinha Valeu, uma barra 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 Obrigado.